E aí pessoal, estamos aqui com o, não sei nem como chamar, mais recente grande mestre do Brasil, Renato Quintiliano, tudo bem Renato? Oi Felipe, beleza? Olha pelo convite aí. Acho que essa é a primeira entrevista, parte 2 do canal, que é algo bem legal, é o que eu espero conseguir fazer com ainda outras pessoas, mas é esse passo que ele tomou de M.I. para a GM, que foi algo, no caso dele, que foi legal, porque já estamos num, é óbvio que ele não foi o único que sofreu na vida para virar grande mestre, mas foi muito interessante acompanhar já com acesso à informação lá atrás, quando ele começou a luta, os torneios e quase indo, quase chegando e até culminando nesse magistral em Osasco, na terra dele, para conseguir a norma, sendo, eu acho que foi um torneio super acompanhado pelos brasileiros todos. Mas, antes de falar do momento trunfal, da glória e tudo mais, vamos começar na parte mais dura, da labuta. Você se tornou em mim em 2015, estava me contando agora um pouquinho da entrevista, que já em 2016 vieram duas normas, e aí veio uma luta longa, um inverno longo até chegar nessa terceira norma de grande mestre. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi o seu... Porque você já dava aula de xadrez nessa época, né, imagino? Uhum. E, assim, como é que foi o seu... Assim, quanto é que você estava conseguindo se dedicar ao xadrez naquela época? Você lembra mais ou menos como você estudava? Você lembra se em algum momento você falou, não, tudo isso que eu estou fazendo é bobagem, eu vou mudar completamente? Como é que foi esse processo? Ou você sempre confiou no seu processo? Não, uma hora vai dar certo. Conta um pouco, assim, dessa parte dos estudos mesmo, que eu acho que é muito interessante. Ah, sim, é. Essa é uma parte que o pessoal não conhece geralmente, né, como que é por trás, assim, da rotina dos MIs, dos GMs. Acho que a galera não manja, né, como que é. Mas, tipo, eu comecei a me dedicar mais seriamente em 2013, depois que eu terminei a faculdade. Acho que isso eu tinha contado até, talvez, na primeira parte, na primeira entrevista. E nos anos de 2013 e 2014, eu estava seguindo uma rotina bem firme de treino. Eu comecei, por exemplo, em 2013 fazendo seis horas por dia de xadrez, estudando, lendo vários livros e tal. E aí depois eu percebi que seis horas era tranquilo para mim, que eu conseguia fazer de boa, daí eu até aumentei para oito, assim. E teve um momento que eu até estudava umas oito horas e meia por dia de xadrez e eu li muitos livros nessa época, né, eu consegui seguir essa rotina em 2013 e 2014. Aí eu me tornei em 2015, só que a partir daí eu precisava jogar torneios de norma de GM, assim, e os torneios começavam a ser mais custosos, eu acho, né, os que valem norma, assim, começava a ser mais difícil de bancar as viagens. Eu já dava aula nessa época e aí eu comecei a dar mais aulas. Só que esse costuma ser um obstáculo, né, para os MIs, assim, ou GMs que estão tentando se dedicar, porque quanto mais aulas a gente dá, menos tempo a gente tem para treinar, né, para se dedicar, porque você tem que preparar as aulas, tem que acompanhar os alunos. Eu gostava de dar aulas, sempre gostei, mas era um tempo que acabava depois tirando, assim, do treino, né, ou às vezes você dá várias aulas no dia e no final do dia só, não, eu quero treinar, quero estudar uma partida, assim, mas aí você já deu, não sei, cinco, seis aulas no dia. Você está simplesmente muito cansado, né, para estudar, por mais que você fale, não, se eu, sei lá, se eu me motivar, se eu me organizar, que é o tipo de coisa que a gente costuma pensar, assim, para falar, não, dá para fazer tudo, né. Mesmo assim, tem dias que você está muito cansado, assim, mentalmente, fisicamente. O que você quer dizer que talvez não seja tanto falta de tempo, mas é falta de energia mesmo. É, sim, é. É, falta de tempo também, se o dia tivesse, sei lá, umas 30 horas. Dá para descansar umas 10 no meio. Dá para descansar e continuar treinando, sim, mas, porque é uma coisa que eu acho que ajudava muito nesses anos aí de 2013 e 2014, que foi quando eu estava me dedicando mais, é que era um trabalho muito constante, assim, eu fazia essa rotina de segunda a sábado e eu não sei você, né, acho que cada jogador trabalha de um jeito diferente, mas eu sou, eu funciono muito melhor com rotina, quando as coisas estão bem organizadas, assim, né, então eu seguia o cronograma, tinha o horário de fazer tudo certinho e aí quando eu entro na rotina eu consegui fazer, eu conseguia na época, né, fazer tudo muito perfeito, assim, é, tipo, anotar as partidas que eu jogava, analisar, daí marcar os livros, fazer bastante exercício, conseguia seguir bem, assim, os processos e acho que isso me ajudou a evoluir todas as áreas do meu jogo, assim, de um jeito constante, né, só que a partir de 2015 que eu comecei a dar mais aulas, eu já não conseguia manter essa coisa mais constante, assim, do treino, então, às vezes eu treinava três dias, aí eu não conseguia treinar dois dias, aí tinha sempre uma quebra no meio, era muito raro eu conseguir fazer, assim, um mês treinando direto, sempre tinha uma quebra e isso acho que atrapalhava um pouco esse processo constante, mas também eu ficava meio, digamos, mentalmente, assim, meio sobrecarregado e ficava achando que, putz, não tô conseguindo treinar direito, né, e aí é curioso, porque ainda em 2015 eu tava conseguindo treinar um pouco, assim, mas começou a piorar já, porque eu passei a dar mais aulas e passei a fazer outros trabalhos também com xadrez, aí eu já não consegui fazer o mesmo cronograma, o mesmo processo, mas ainda treinava um pouco, né, e 2016 foi quando eu fiz minhas duas normas de GM, foi uma atrás da outra, eu fui jogar dois torneios na Argentina, eu nunca tinha jogado torneios fechados, assim, tão fortes, né, principalmente pela norma de GM, porque a AMI tinha acabado de virar AMI em 2015, então não tinha experiência de jogar torneios de norma de GM, aí eu fui meio que, assim, um pouco nervoso, né, como eu era meio novato nesses torneios, só pensando em tentar marcar o máximo de ponto possível, não ser o ponto da galera, né, pela falta de experiência e tal, e acabei fazendo as duas normas, e aí é um negócio, uma sensação estranha, porque geralmente quando é assim, a impressão que dá é que o cara já vai virar GM, né, porque, tipo, acabou de virar AMI em 2015, aí faz duas normas, aí de repente meu rating pulou de 2,440 para 2,480, e eu continuei subindo ainda depois nos torneios, né, em fevereiro de 2017 eu cheguei a passar no live 2.500, e aí parecia que tava tudo muito encaminhado, mas é curioso porque em 2016 já era um ano que eu tava me dedicando pouco mesmo, por causa das aulas e de outros trabalhos que eu tinha com, que eu tinha com xadrez, assim, tipo, as videoaulas, né, na academia do Rafael, os artigos que eu comecei a escrever, então eu já, eu nem tava conseguindo treinar direito nessa época, já, mas mesmo assim eu fiz duas normas, né, o pessoal às vezes também fica com essa impressão, o cara faz duas normas, continua subindo o rating e parece que, assim, deve estar estudando xadrez 10 horas por dia, né, mas essa é a parte curiosa, que a galera não sabe, nessa época eu já não tava conseguindo me dedicar direito, já. É, mas eu acho que isso não é, nesse ponto você talvez não seja um ponto fora da curva, porque o conhecimento do xadrez demora a sedimentar, né, eu tenho por mim ou por outros, assim, a questão de, eu estudei muito um ano, dois anos depois eu fui ter uns resultados acima do esperado, é difícil explicar, mas aparentemente o quanto a gente consome de informação não é na mesma velocidade que o nosso cérebro absorve. Isso, não, faz sentido, até porque em 2015, uma coisa que eu fiz, assim, que me ajudou bastante é que eu fiz muitas aulas com o Sandro, com o Mareco. Com o Sandro Mareco. Então, acho que, é, e as aulas do Sandro são bem pesadas, assim, né, ele trabalha firme mesmo, eu gosto, até porque motiva você a trabalhar bastante também. E aí eu acho que em 2016 eu ainda tava começando a dar resultado disso, né, desse treinamento firme que a gente fez em 2015, então, é, tem isso, eu não tava me dedicando tanto já, não tava conseguindo, mas tinha uma carga, né, de estudo dos anos anteriores, que é o que você tá dizendo, assim, pode ter, começou a dar os resultados ali, né, mas o problema é que eu não consegui voltar a pegar essa rotina, então, nos anos seguintes, é, continua sendo muito difícil. Só um pouquinho antes de entrar nessa parte que você já diminuiu a rotina de estudo, no seu auge de estudo, assim, naquele período que você tava estudando mais ou menos 8 horas por dia, você consegue dizer, assim, dividir mais ou menos como é que você tava fazendo nos seus estudos, ou era uma coisa meio, ah, um dia você viu o que você queria? Pelo que você tá falando, você é uma pessoa um pouco mais metódica, então, imagina que tivesse uma certa divisão dos seus estudos? Sim, sim, eu fazia todos os dias cálculo, na parte da manhã, das, tipo, eu levantava às 8, começava às 8 e meia, e até, não sei, meio-dia, assim, por exemplo, às vezes um pouco mais, eu fazia sempre cálculo, assim, alguns exercícios de cálculo e depois jogava. Na época eu jogava bastante os 5 minutos do ICC. É, pra ter um treino prático, né? Então, fazia, digamos, entre meia hora e uma hora de exercício de cálculo e depois jogava bastante. Aí eu parava pro almoço, se eu não me engano, eu acho que tinha aí um tempo também, um pouco depois do almoço, que eu saía pra caminhar, talvez, acho que eu fazia uma meia hora de caminhada, depois voltava e aí tinha um outro bloco, que eu dividia em blocos, né? Tinha um bloco que era, não sei, dá uma e meia ou das duas até as cinco, eu acho, mais três horas e depois tinha um outro, aí eu parava também, aí tinha um outro que eu fazia à noite, assim, das sete até as nove. Acho que por aí já deu, tipo, umas oito horas mesmo. E aí eu dividia pra fazer vários conteúdos. O cálculo era uma coisa que era constante, esse cálculo de partidas era todos os dias. Mas eu fazia, digamos, segunda e terça, lia um livro de posicional. Quarta e quinta, eu lia um livro, não sei, de finais ou de ataque, eu variava os temas, né? E sexta, acho que eu dedicava a estudar minhas aberturas ou analisar minhas partidas, alguma coisa, acho que era aberturas. Quando eu voltava de torneio, aí eu fazia o cronograma inteiro analisando minhas partidas do torneio, pra, enquanto ainda tava fresco, né? Antes de esquecer. Então, quando eu voltava de torneio era só analisar a partida até acabar as partidas, né? Aí eu retomava os livros. Mas geralmente eu ficava, eu tava sempre lendo dois ou três livros, assim, e aí eu alternava, segunda e terça lia um, quarta e quinta lia outro, sexta lia outro. Então eu conseguia trabalhar bastante coisa, né? E geralmente eram temas diferentes pra trabalhar diferentes áreas também. Bom, acho que já dá pra ter uma boa noção do quanto isso é um trabalho duro. Agora, com relação aos livros, que é sempre algo que eu acho interessante, você lembra de um ou outro que você acha que você leu e você falou, caramba, esse livro abriu a minha cabeça pra outras coisas? Sim, na época que eu fui de MF pra M.I., que foram esses anos aí, 2013, 14, depois 2015, eu acho que teve duas coisas que fizeram bastante diferença pra mim. O primeiro foi que eu li dois livros do Dorfman, The Method in Chess e The Critical Moment. Você deve conhecer esses livros, né? O primeiro, esse momento crítico eu só sei que existe, esse eu nunca li não. É que esses são mais exemplos práticos. É a mesma coisa do primeiro, só que ele coloca mais exemplos práticos, assim. É que nem a prática do Miss Sistema. Isso, exato. Que é um, pra quem não conhece, né, são dois livros onde o cara tenta passar o Dorfman, que é um treinador bem conhecido, assim, já foi da equipe do Kasparov, por exemplo. Ele tenta passar um método pra você identificar momentos críticos na partida e depois, é como se fosse, sei lá, um, é um método mesmo, né? Tanto que chama The Method. É pra você identificar momentos críticos na partida e depois como, é, um processo de pensamento pra você entender que tipo de decisão tomar em momentos críticos. que é algo bem importante, hein? Esses livros, eles me ajudaram a estruturar melhor meu pensamento em momentos importantes da partida e também a entender. Quando eu via partidas, assim, sei lá, do Kalsen, do Aronian, do Kramnik, quando o cara toma uma decisão mais dinâmica, assim, quando ele sacrifica alguma coisa, eu consegui entender melhor, assim, depois que eu li esses livros, né? Então, me deu uma noção melhor de meio-jogo, até porque eu sempre fui um jogador mais concreto, eu acho. Mais baseado em cálculo mesmo, assim, né? Tipo, eu costumo falar que o jogador concreto é aquele que precisa ver pra crer, né? Então, era muito difícil tomar decisões que eu não tava, digamos, entre aspas, assim, vendo o que que tava acontecendo ali. Mas com o livro do Dorfman, comecei a entender melhor, assim, como que você toma algumas decisões baseado mais em conceitos práticos, em alguma coisa que você tava avaliando lá na frente. Esses dois livros me ajudaram bastante. E uma coisa que eu acho que eu melhorei bastante o meu entendimento nessa época também foi de estruturas. Como jogar com diferentes estruturas, mudança de estrutura de peões, isso eu não sei porquê, mas eu tenho a sensação, assim, de que melhorou muito a minha compreensão disso. Mas você fez que essa compreensão veio como? Então, eu li dois livros também que eu gostei na época. Um deles foi o do Sokolov, Winning Chess Middle Games, que ele pega estruturas de peão-dama ali, né? Principalmente, que surgem geralmente no peão-dama, são posições que eu jogo, porque eu sempre fui jogador de peão-dama. Então, ele mostra peão isolado, peões colgantes, peões dobrados, aqueles da Ninzo Índio ali, C4 e C3, e aquela maioria no centro, que hoje tá bem, muito jogado nessas posições de semi-tarrache, né? Mas também surge na Índia da Dama, que é aquele centro que o branco tem E4 e D4 e o preto tem E6, assim. Que vem da Petroceal, muitas vezes, né? Também, exato. Aí, esse livro eu gostei bastante. E teve um outro também de um autor chamado Marovic, que chama Dynamic Pound Play in Chess. Nesse, ele trata vários tipos de estruturas também. Mas agora vamos pra fase das vacas magras. Mas agora vamos pra fase das vacas magras, pelo menos. Como é que foi essa luta que você tinha pouco tempo de xadrez? Não de xadrez em si, mas pra estudar xadrez. E a última, já tinha o rating, já tinha duas normas. E a tal da última norma não vinha. Como é que foi? Você teve mudanças de planos de estudo? Você seguiu a mesma rotina? Como é que foi esse período que durou mais ou menos uns 5 anos? 2018, você sabe? Sim. É, eu acabei sofrendo um pouco. Bom, claramente sofri, né? Um pouco nesse último estágio, porque passou bastante tempo. Se bem que eu... Bom, eu desconto aí uns quase 2 anos de pandemia, vai. Então, eu considero como se fosse um pouco menos. Já que não deu pra jogar torneio, né? Mas, assim, deu essa arrancada, né? Que eu também não estava esperando, confesso, na época, que eu fosse fazer já duas normas. Chegar muito perto de 2500. Tipo, não era uma coisa que eu estava tão planejado. Porque, como eu disse, até em 2016 eu não estava me dedicando tão firme, assim. Mas eu estava tentando ainda continuar com os estudos e tal, de um jeito ou de outro. E aí, de repente, veio as duas normas. Aí o rating subiu. Aí, sei lá, você se vê ali, de repente, na boca, né? Pô, estou quase, assim. E vai ser muito mais rápido do que eu esperava, né? Coisa de, não sei, menos de um ano, assim, depois de virar MI. Ou, no máximo, um ano. Muito doido isso. Mas, acho que, nessa época, por causa disso, como eu não estava esperando, nem nada assim. Eu também não estava me dedicando tão firme, como eu gostaria. Eu tinha um pouco, acho que eu tinha uma certa, eu tinha um pouco de incerteza, né? Tinha uma sensação do tipo, peraí, será que eu estou jogando tão bem, assim? Que eu já tenho força para ser grande mestre, né? Um ano depois que eu virei MI, eu já consegui essa força, esse conhecimento, tudo. Ou, será que eu estou numa fase boa, assim, e aí tenho que aproveitar enquanto dá, né? Enquanto for a fase. Então, eu acho que eu não tinha tanta segurança, assim, do meu jogo nessa época. E com razão, acho. Porque quando eu vejo as partidas daquela época hoje, tudo bem. Em relação ao meu rating, não mudou muito. O rating é parecido. Mas, eu vejo as partidas, assim, que são muito mais inconsistentes do que as que eu jogo hoje. Pelo menos, eu tenho essa impressão. Que são partidas muito mais imprecisas, com muito mais oscilação, assim. Muito menos firmes mesmo, de uma forma geral. E, talvez, aí, talvez, juntou um pouco dessa ansiedade com... Que vinha dessa incerteza, né? De que, talvez, eu pensava mais que, ah, eu tenho que aproveitar enquanto vai essa fase aí. Com o fato de eu não estar conseguindo me dedicar tão bem. Então, acho que isso também me deixava um pouco inseguro. Porque, como eu falei antes, eu sempre fui um cara mais de rotina, né? Nesses estudos, assim. Então, acho que quando eu estava me dedicando bem firme, eu também me sentia mais seguro. Tipo, não, realmente, eu estou melhorando, assim. Porque eu estou trabalhando bastante, né? Então, quando eu não conseguia treinar muito, talvez eu me sentia meio que, putz, estou meio parado, né? Não estou indo para frente, assim. Não estou me dedicando direito. Não estou estudando. Então, eu já internalizava isso pensando de um jeito, assim, que, ah, dessa forma eu não vou melhorar, né? Então, eu já ficava mais inseguro, assim. E aí, acho que juntou as duas coisas e isso acabou me atrapalhando em alguns torneios, né? Então, eu tive alguns períodos meio de jogar continental ou torneios fechados e tal. E não conseguia mais os resultados que eu tinha tido naqueles dois primeiros. Aí, acho que de um ponto de vista psicológico era até pior. Porque aí eu ficava realmente reforçando aquela sensação de que tinha sido só, digamos, sorte, né? Aquelas duas normas. Tipo, nossa, é, realmente, não estou jogando tão firme, assim, né? Como que eu vou fazer a terceira? E aí, meio que, acho que ia escalando, como se fosse uma bola de neve, né? De incertezas, assim, e tal. E aí, juntando com o fato de que eu já não conseguia me dedicar muito, assim, acabou me atrapalhando, talvez, né? Então, eu tinha, eu acho que aí nessa época eu estava com alguns problemas na fase técnica do jogo, de jogar mesmo, assim, não estava conseguindo jogar muito firme. E também tinha essa parte psicológica que atrapalhava, talvez por eu não conseguir estudar tanto quanto eu gostaria, não conseguir me preparar direito para os torneios. O que mudou isso um pouco foi a partir de 2018. Porque, a partir de 2018, eu comecei a fazer um trabalho de preparação psicológica, assim, com uma psicóloga mesmo, que me ajudou bastante. Mandar até um abraço para ela. E não sei se ela vai ver, né? A Sueli, mas eu comecei com ela, assim, eu falei que eu achava que eu estava com alguns problemas, né? Nas partidas, nos torneios. Ela não é psicóloga esportiva, mas topou me ajudar mesmo assim. E, coincidência ou não, mas a partir de 2018, meus resultados deram uma estabilizada melhor. Porque eu lembro que, antes disso, quando eu estava com um rating lá em cima, tipo, 2,480, 90, eu tive vários torneios, mais de um, assim, que eu perdi 10, perdi 15, 20 pontos. E, para um cara que está ali entre 2,450, 2,500, ou acima de 2,500, é sempre uma porrada muito forte, né? Você perder 15, 20, assim. Porque é muito duro para recuperar depois. É muito difícil. E, a partir de 2018, eu comecei a dar essa estabilizada, assim, de subir pouco, mas também quando cai, cai pouco, assim, né? Eu comecei a trabalhar mais essa coisa do mental. Hoje, por exemplo, uma diferença grande dessa época, quando eu era MI, é que, assim, hoje eu continuo não tendo tanto tempo para estudar quanto eu gostaria. Eu ainda tenho que fazer várias outras coisas. Mas já é uma coisa que me pesa menos. Eu consigo ver alguma coisa de xadrez todos os dias, digamos, ali, entre 3, 4 horas. Já é bem mais do que eu fazia nessa época, 2016, 2017, por exemplo, até 2018 ainda. Tem dias que eu consigo ver menos. Vai ter dias que, se eu estiver com muito trabalho, eu não vou conseguir ver nada de xadrez. Apesar que eu trabalho com outras coisas de xadrez, né? Mas eu não vou conseguir estudar, assim, muito. Mas isso não me massacra tanto que nem antes, assim, não incomoda tanto, né? Eu comecei a lidar melhor com isso. E aí eu acho que passou a fazer mais diferença. Daí, na época, teve a pandemia esses dois anos, né? Mas acabou sendo algo mais... É que é fogo, né? A pandemia é muito ruim. Mas em relação a isso do estudo do meu xadrez, acabou sendo mais ou menos benéfico, porque no ano passado mesmo, eu tomei a decisão de parar com as aulas. Levou um tempo amadurecendo essa decisão, porque eu sempre gostei de dar aulas e eu sempre tive vários alunos que se dedicavam, assim, que eram bem talentosos, então era muito legal. Mas eu percebi que se eu quisesse me dedicar bem, assim, para ir atrás da norma, da última norma que era o que faltava, eu ia ter que arrumar mais tempo de algum jeito, porque as coisas que eu estava fazendo, eu continuava não tendo o tempo do estudo. E aí eu deixei de parar com as aulas particulares para poder me dedicar melhor. Então, no ano passado, eu trabalhei bem firme, assim, durante o ano inteiro, igual eu conseguia fazer naquela época, 2013, 2014, não oito horas por dia e tal, mas eu consegui pegar de novo uma rotina de treinar todos os dias durante a semana. E aí fez bastante diferença isso, porque no ano passado eu fui jogar uns torneios na Europa e aí eu já estava me sentindo mais consistente, assim, né, mais seguro também, porque eu tinha trabalhado o ano inteiro e eu sabia que depois ia ter o torneio de Osasco, mas me ajudou a chegar mais confiante e também mais em forma, eu acho, com isso. Ah, bom. Então, teve, a mudança foi mais a questão dessa preparação psicológica, mas o estudo, o que você fez foi pisar no acelerador de novo, mais perto, nesse último ano. É, sim, a decisão que eu tomei foi a seguinte, entrando em 2021, né, eu pensei, tá, vou parar com as aulas, vou tentar treinar e jogar o máximo de torneios possível, que dêem chance de norma, né, e, assim, eu vou fazer isso até sair a norma, até porque esse tempo da pandemia que passou, ele me fez refletir algumas coisas, aí eu pensei, pô, a gente tá perdendo quase dois anos já de pandemia, né, tudo bem, esse tempo os torneios ficam parados, mas o tempo não para de passar, né, então, eu tinha ali, não sei, 27 anos, e agora eu já vou fazer 29, que foi ano passado, eu tô com 29 agora, é, o tempo vai passando, né, daqui a pouco você tá com 30, com 31, tipo, também vai mudando algumas prioridades, eu acho, da nossa vida, né, que nem na época que eu comecei a seguir esse cronograma em 2013, eu só me dedicava ao xadrez, só isso, mas em 2016 eu comecei a namorar, eu tô com a minha namorada até hoje, desde aquela época, então, aí no fim de semana eu já saio com ela, eu fico com a minha família, eu não sigo mais o cronograma de segunda a sábado, igual eu fazia antes, e, assim, vai mudando a sua visão, né, de algumas coisas, é, que são prioridade, que você gosta de fazer, antes era, digamos, muito mais só o xadrez, hoje não é tanto só o xadrez, assim, a minha vida, então você começa a pensar em outras coisas, e aí com o tempo, tem uma chance de que surjam outras coisas também, né, aí eu comecei a pensar um pouco nisso, falei, não, então acho que agora é a hora que eu tenho que dar esse gás, né, tenho que tentar buscar o máximo possível, jogar um torneio atrás do outro, treinar o máximo possível, e aí eu estava disposto a fazer esse sacrifício, assim, né, de ir cortando alguns dos meus trabalhos para ter mais tempo, até sair a norma, era a minha ideia, e surpreendentemente veio agora, né, não demorou tanto, assim, de quando eu voltei a jogar os torneios. É, tem todo um acúmulo, tem um estudo imediato, assim, não é, também não é do nada, né, não é à toa. Acho que isso já deu para ter uma visão bem legal desse caminho traçado. Agora fala um pouco do próprio torneio, assim, não, assim, claro, se você quiser falar de alguma parte específica, alguma coisa, fica à vontade, mas fala assim, do seu sentimento, assim, chegou a ficar realmente nervoso, tem gente que, por uma partida muito importante, não dorme, não dita, sei lá, tem todas as reações possíveis, né, então, como é que você lidou psicologicamente com o torneio, como é que você achou do seu, o que você achou do seu torneio realmente? Ah, bom, foi, deu tudo certo, né, no fim, então, foi excelente, mas eu acho que essa parte, dessa tensão do torneio, assim, me ajudou bastante, justamente esse trabalho que eu estou fazendo desde 2018, porque, assim, cada um tem as suas formas, né, de lidar com a tensão, com a pressão dos torneios, mas eu acho que o trabalho bem importante, assim, ele é feito entre torneios, né, sei lá, é mais ou menos igual a parte técnica também, você pode se preparar para as suas partidas durante o torneio, mas o trabalho mais pesado mesmo, você vai fazer no seu dia a dia, né, quando você não estiver jogando os torneios ali, estudando, mantendo seu cálculo em forma, melhorando suas aberturas, lendo os livros, né, e a parte psicológica é a mesma coisa, assim, eu venho trabalhando isso desde 2018, eu acho que, é, me ajudou a ir melhorando aos poucos, assim, a forma como eu, é, como eu me comportava, como eu pensava nos torneios também, e, e o resultado é esse, né, que você começa, acho que lidar melhor com situações bem difíceis de tensão, pode ser que na maioria delas não dê o resultado desejado que você queria, né, ainda mais quando é uma norma, assim, mas eventualmente você vai estar bem preparado para lidar com esse momento, assim, que é muito, é muito, digamos, psicologicamente muito forte, né, então durante o torneio, eu não me senti tão ansioso, acho que, até porque eu cheguei pensando assim, bom, é, tem chances, eu achava que eu tinha jogado bem na Europa os torneios, então, então eu senti que meu jogo estava firme, assim, para tentar fazer a norma, só que, era sete pontos, né, e sete pontos é muito ponto, para quem joga esses torneios sabe que é muito difícil você não, você, sei lá, não perder nenhuma partida, sete pontos é muita coisa, então saber que qualquer deslize, assim, comprometia a norma, né, mas, mas justamente por isso, por ser difícil, eu tentei não colocar uma expectativa, tão forte desde o princípio, é, de já chegar pensando assim, não, eu tenho que ganhar essa partida, essa, empatar essa, digamos, seguir um roteiro, né, isso é uma coisa que o pessoal às vezes acha, de que já me perguntaram várias vezes, se quando você vai para um torneio fechado desses, você já tem ali, digamos, um plano de partidas que você precisa ganhar, partidas que você precisa empatar, e, e uma coisa que eu aprendi com os torneios de norma que deram errado, de 2016 para cá, é que essa estratégia é meio furada, pelo menos para mim, primeiro porque esses torneios são bem imprevisíveis, é, todo mundo joga muito bem, então pode acontecer qualquer coisa nas partidas mesmo, você pode ganhar de um cara muito forte, perder para alguém de menos rating, pode acontecer de tudo, eu já vi acontecer de tudo nesses torneios, e aí o problema é que, às vezes, quando você chega já com o plano todo detalhado, é, você pensa ali, ah, não sei, eu quero começar com três em quatro, eu quero ganhar duas e empatar duas, se aquilo não sai do jeito que você planejou, você já se coloca muito mais pressão para as outras partidas, eu tinha duas pretas, né, começando, e aí era duas contra adversários de menos rating, de menos rating, mas o problema é que às vezes você coloca na cabeça, então eu tenho que começar ganhando as duas de pretas já, se você não ganha, você já vai para a terceira mais pressionada, porque você pensa, não, agora eu tenho que ganhar de qualquer jeito a próxima, ou você vai para a outra, para a seguinte, para a quarta, né, e se você não ganha essa terceira, aí você vai aumentando a pressão em cima de você mesmo para as outras partidas, então eu pensei só, tipo, sete pontos é muito ponto, eu vou precisar ganhar várias partidas com certeza, mas tem que ir vendo, né, como que vão se desenvolver as partidas, seria ideal começar ganhando as duas primeiras, mas não vai ser fácil, porque eu estou de pretas, então vamos ver o que acontece, tem que jogar as partidas e ver quais são as suas chances, né, e desse jeito eu fui ali, tipo, tentando fazer um ponto de cada vez, né, eu só fui pensar mesmo, mesmo na norma, antes da última rodada, porque aí sim, ficou tudo resumido a uma partida, né, então já é um, digamos, é um futuro que está mais no seu controle, assim, né, não adianta no começo do torneio você estar pensando na penúltima e na última rodada, porque isso não está no seu controle, o que vai acontecer até lá, né, agora quando é uma partida só, é, beleza, mas eu dormi mal essa noite, antes da última partida, eu dormi mal, não, as outras rodadas, eu dormi super bem, tipo, eu dormi durante o torneio melhor do que em casa, para você ter ideia, eu apagava, sonhava a noite inteira, acordava assim, descansado e tal, super disposto, mas antes da última partida, eu dentei para, para começar eu demorei para dormir, né, aí quando eu, aí eu acordava assim, nossa, será que está na hora já de acordar? aí eu olhava no relógio, duas e meia da madrugada, é, porque eu acho que a última rodada, a última rodada, foi a única que foi de manhã, né, às 10, é, foi às 10, aí eu voltava a dormir, aí acordava de novo, olhava, quatro horas, caramba, aí eu voltava a dormir, aí acordava, seis e meia, aí a pessoa, não vai chegar o dia nunca, não começa essa partida nunca, né, acho que é normal, né, é, não, imagino que sim, o problema é o quanto, se isso chega a afetar realmente o, claro, se você dormisse melhor, provavelmente você chegaria um pouco melhor, mas, existe gente que afeta muito, né, mas você conseguiu controlar, foi só um cansaço adicional, que provavelmente foi suprido com a, sei lá, adrenalina, alguma coisa a mais ali, que você colocou, sim, é, aí sim, eu tava ansioso, tava nervoso, claro, até porque teve aquela nossa partida na penúltima, né, aí eu fiquei pensando assim, tipo, eu ainda tava assimilando o que aconteceu naquela partida, 24 horas depois, assim, mas aí eu pensei, bom, hoje, hoje que eu vou ter uma resposta, assim, dependendo de como eu jogar, do que que foi aquela última partida, né, aquela partida de ontem, porque, se der tudo certo, se eu jogar bem, me concentrar, conseguir colocar toda a energia que coloquei ontem, e ganhar, aí a gente vai dizer assim, ah, era pra acontecer, né, era pra ser daquele jeito ali, destina, agora, se eu não conseguir ganhar, aí eu vou ficar pensando, caramba, o xadrez é cruel mesmo, né, porque se eu não ganho a partida ontem, eu ia chegar hoje super relaxado, tipo, ah, só jogar a última rodada, tentar jogar bem e tal, finalizar bem o torneio, né, mas aí dá aquela esperançazinha, e não dá certo, do mesmo jeito, na última, né, só por, por crueldade, mas eu, eu tava ansioso assim, mas, tipo, na hora que eu sentei pra partida, aí, eu consegui focar bem na partida, assim, e acho que, é, isso foi muito, em consequência desse, dessa parte do trabalho mental, assim, de alguns anos, né, de tá meio pronto, pra esse, pronto entre aspas, porque pronto a gente nunca tá, pode acontecer qualquer coisa na partida, mas melhor preparado pra esse momento, assim, de lidar com essa tensão. é, teve um trabalho, querendo ou não, físico, as caminhadinhas ali, teve o trabalho psicológico, teve todo o estudo, então, não é, mas claro que você não tem como controlar tudo, mas, sim, teve, e o torneio, pra quem presenciou, sabe, que foi bastante, bastante merecida, a última norma. É, uma coisa que, que eu vejo uma diferença grande de hoje, né, pra essa época, quando eu fiz as duas normas, por exemplo, é que eu falei lá, né, que eu, eu me sentia um pouco inseguro em relação à minha força, tipo, será que eu, que eu tenho essa força mesmo, ou não, ou não tenho, assim, né, isso eu acho que me atrapalhava um pouco, mas hoje eu me sinto bem mais seguro em relação a isso, em relação ao meu jogo, então, é, eu acho que por isso eu tava mais preparado, assim, de que, não, eu, porque antes eu podia ainda pensar, nossa, talvez eu não tenha essa força, né, tentar se ignorar me atrapalhava, talvez de algum jeito inconsciente, nas partidas decisivas, mas dessa vez, depois de, de lá pra cá, né, eu continuei estudando bastante também, então eu sinto que eu melhorei meu jogo, mas também trabalhei melhor essa parte psicológica, e acho que eu cheguei mais, assim, não, realmente, eu tenho a força, assim, tá no meu alcance isso, de fazer isso, né, e aí me deixou muito mais tranquilo, tanto que na hora que acabou a última rodada, é, minha primeira sensação, assim, foi de tranquilidade, sabe, de paz, não foi, tipo, uma euforia, assim, de caramba, consegui, né, a última norma, assim, foi um negócio meio, é, agora, é, tava na hora, né, finalmente, agora, agora as coisas estão todas certas, assim, agora, como se encaixasse uma última pecinha, assim, né, nada tá fora do lugar, agora, foi mais essa sensação. me lembrou uma piada antiga, se você virasse gêmeo, talvez ali, naquela primeira onda, né, tem aquela piada, eu, eu não sei se eu entraria num, num clube, que me aceitaria como membro, né, tipo, é como se não tivesse pertencente, agora, talvez você se senta mais à vontade, merecidamente, como, como, como grande mestre, Sim. Bom, mais uma vez, parabéns, já recebeu, deve ter recebido um zilhão de parabéns, mas, é merecido. Ah, e agora? Virei grande mestre, agora é botar os pés em cima da, do sofá, e, e viver os louros, as glórias, que, ou, o que que é, e o futuro? Assim, é, o, o primeiro momento foi muito legal, né, tipo, tinha muita gente transmitindo, que era algo, algo novo, né, nunca teve, assim, tanta transmissão, na época, por exemplo, o último GM foi o Sup, em 2017, e não tinha, é, não tinha essas coisas de live, de transmissão, assim, então, foi muito diferente, assim, eu recebi muitas mensagens, é, eu passei domingo, segunda e terça, respondendo todas as mensagens, que eu recebi em todas as redes sociais, foram muitas, é, muito carinho do pessoal, assim, eu fiquei bem feliz, muita gente falando que tava torcendo loucamente, o torneio inteiro, foi bem da hora isso, mas aí foi passando o tempo, e quando foi sexta, eu já tava meio assim, tipo, sem saber o que fazer, aí eu, não, porque aí eu decidi, tá, já respondi os parabéns, aí na quarta eu falei, ah, vou aproveitar pra dar uma descansada, vou, não sei, pedir uma comida diferente, que eu gosto, comemorar aqui, eu comigo mesmo, né, mas aí na quinta eu já tava meio, tá, e agora? Ah, tudo bem, e agora, eu já preenchi as normas, já mandei pra CBX também, aí quando fui na sexta, ah, quer saber? Ah, vou estudar, né, aí tipo, eu já fui fazer um tias tempo, acompanhando o Grand Prix ali, voltando a lidar minhas partidas, não sei, acho que depois de um tempo, ah, você pode me dizer, né, já que você, já é gêmeo, assim, depois de um tempo, acho que você continua fazendo as mesmas coisas, né? É, não, você se ora no espelho, e curiosamente, é a mesma pessoa que aparece, então, sim, mas é um, eu tenho, eu quero continuar, quero continuar subindo, né, eu, o pessoal tem essa curiosidade, porque no oficial ali, eu não, não tenho acima de 2,5, nenhum rating publicado, mas, em fevereiro de 2017, naquela final do Brasileiro, aquela que você jogou também, né, lembra aquela que foi no Rio? É, foi a última todos contra todos, assim, é, ali, quando eu ganhei a segunda rodada, eu tava passando 2,5 no live, que a gente fala que é durante um torneio, aí depois, durante o torneio, eu acabei perdendo rating e tal, então, eu não terminei com 2,5, mas isso já é suficiente pra pedir o título, já, você ter passado 2,5 em algum momento, inclusive, entre rodadas de um torneio. Isso assim, vale pra dizer, isso vale pra grande mestra, pra cima de 2,5, MSM 2,4, ou mesmo o MF, que não precisa de normas, se você passar de 2,3 no meio do torneio, também tá valendo. Sim, MI também, serve pra qualquer título. Mas, claro, tem o objetivo de, de ser, de ter 2,5 oficialmente, né, então, seria o meu próximo passo, assim, eu tô indo agora pra, 2,486, mas eu quero jogar pra passar ainda, né, 2,5 e tentar me manter nesse, nesse rating aí, nessa força que é o normal, pra um, pra um GM, até falei brincando pro pessoal, que se eu não passar, aí eu vou sofrer bullying, no grupo secreto dos GMs, né, tem, tem esse grupo, exato. Então, qualquer, qualquer discussão que entrar, por exemplo, aí os caras vão falar, não, mas você nunca nem teve 2,5 oficial, né, que você tá falando aí, então... Isso, a gente vai criar um grupo com 15, com 14 grandes mestres, todos menos você, e um grupo com você, e naquele outro grupo, a gente vai ficar discutindo piadinhas pra fazer com você no grupo... Exatamente, como... Mas aí não tem a ver com força, tem a ver com ser o novato, é que nem em jogos regionais e abertos... Eu sou bicho, né, eu sou bicho. É o que vai lá lavar a louça da galera, faz parte da... Até o próximo chegar e entrar nesse... Sim. Todo mundo já passou por isso. Então é o próximo objetivo, assim, passar 2.500... Tem... Bom, a gente sabe, né, pra quem joga profissionalmente, assim, tal, que tem muitos obstáculos ainda depois que você vira GM, né, se você quiser continuar melhorando o seu jogo, tem muito chão ainda. Eu queria... Tenho o sonho de jogar uma Olimpíada algum dia, jogar uma Copa do Mundo, são torneios aí que eu busco, e acho que pra conseguir isso eu ainda preciso subir mais, assim, ainda preciso melhorar, né, então tem vários objetivos aí na frente, só que, claro, eu sinto que com muito menos... É... Muito menos pressão, assim, agora, né, com o título já, as coisas... Tenho a impressão de que a vida fica um pouquinho mais leve, talvez fique mais pesado lá na frente por outras razões, mas nesse momento fica um... O peso sai um pouco dos ombros. Não, acho que com razão, acho que... E o fato de ter tido esse... Todo esse espaço de tempo... Eu posso falar por mim, porque eu virei EMI pra GM, eu acho que foi muito parecido com o que você falou, só que ainda rolou aquela terceira norminha, então assim, eu quando eu virei, eu não tinha... Eu acho que eu não tinha a força de GM. E... E... Mas foi naquele momento de empolgação. E aí passou alguns anos até que eu me convencesse... Eu me convencesse disso. Eu acho que o fato de você já chegar com essa consciência de que você já está com a força, eu acho que não gera um... Uma coisa comum que quem acaba virando GM é um espaço de um ou dois anos que não sei o que eu estou fazendo na vida, não sei mais pra onde eu vou, e acho que se você já tem isso bem claro, eu acho que te poupa bastante tempo, com certeza. É, espero que sim. Bom, então, de novo, muito obrigado, Kint, pelo tempo que você arranjou pra dar essa segunda entrevista. Eu acho que vai ser muito bom pras pessoas verem que xadrez não é a sua glória, tem muita coisa... Não, é, até porque isso eu comentei com o pessoal assim, que tipo... Esse torneio saiu a norma e aí todo mundo ficou super eufórico, né? Que tal, muito feliz e tal. Eu também fiquei super feliz, mas é difícil pra todo mundo, né? Tipo assim, pra se tornar GM. Às vezes o pessoal vê, ah, mas tem um moleque lá na Índia, virou GM com 15 anos. Mas se você pega os torneios, mesmo dessa molecada, eles têm que jogar muitos torneios seguidos pra fazer as normas, pra pegar o rating, pra pegar a força. E aí, tipo, no meio do caminho tem vários torneios que não saiu a norma, né? A diferença é que o cara ele começa muito mais cedo, mas é difícil pra todo mundo. Se você pegar o Carlsen até, a gente tem o Carlsen, mas pega o Carlsen quando ele virou GM, ele jogou vários torneios seguidos também pra fazer as normas. Então é difícil pra todo mundo, né? Aí como você ganha, você faz a norma e tal, é tudo muito bonito. Mas teve vários torneios antes que não saiu a norma, né? E cada um desses torneios era essa coisa também de você estar viajando pro torneio, putz, será que eu vou voltar desse torneio GM? Será que é agora? E não é, né? Não, e não é só isso. Se você, o moleque lá que faz com 12 anos, você pensa, ah, ele tá na casa dele e joga bola, depois vai jogar videogame e vai pro torneio e faz norma de GM. Volta, joga um pouquinho mais de futebol. A gente não tem uma noção clara do quanto essa molecada realmente tá se dedicando ao xadrez. Quanto eles se dedicaram ao xadrez. E assim, o máximo que eu sei é que não é pouco. Mas quanto, não sei. Será que eles estão estudando uma horinha por dia e vai virar GM aos 12? Acho improvável. Também. O mais provável é que seja uma quantidade que a gente teria até medo só de pensar. Mas eles têm o esforço, têm a dedicação. E ainda assim, é difícil pra eles também. É que parece fácil porque eles viram jovens, mas, ah, chegou com 15 anos. Mas é difícil pra eles também. Tipo, também é difícil. Não, não. Sem dúvida. Bom, muito obrigado, Kit. Deixar esse espaço final se você quiser deixar mais algum recado. Talvez, coitada da sua psicóloga tenha que ver 30 minutos falando de xadrez. Você pode marcar depois o minutinho que você dá para agradecer a ela, para ela não ter que ouvir tudo isso. Mas fica a vontade de deixar um recado final. Fala o que você quiser. Ah, valeu. Queria agradecer o convite. Tem muita gente me chamando aí para live, para canais. isso é bem legal porque não só para mim mas também divulga o título que foi bem importante. Na real, ainda nem me caiu totalmente a ficha de que foi uma conquista muito importante. Claro, é muito importante mas eu acho que eu ainda vou ter mais para frente a real dimensão disso. Mas eu estou bem feliz e queria agradecer todo mundo que torceu, todo mundo que acompanhou. Muita gente sofreu junto aí nos momentos decisivos das partidas. Todo mundo que mandou mensagem também. até o Felipe é que a nossa penúltima partida foi muito combativo, porque isso é uma coisa que o pessoal viu nas análises ali em vários momentos a partida estava caminhando para o empate mas aí eu achei que você estava bastante combativo. Não sei se também explorando o fato de que eu tinha que jogar para ganhar de qualquer jeito, talvez. É, só um pequeno parênteses ao final. Eu não sou o cara mais combativo do mundo mas chegou uma hora depois de quatro horas de jogo, eu estou aqui para tantei, vamos jogar mais um pouco. É, então... Mas claro que você o final da partida você não só mostrou mais energia como uma precisão muito grande. Eu não tenho nem muito o que reclamar. É, aquele final ali já há seis horas todo mundo cansado foi bem... Acho que muito mais decidido ali por nervos e cansaço também, né? Que é o que acontece às vezes nessas partidas bem longas. Não, não, o final é bonitinho. Sim. Enquanto antes da entrevista eu já estava tentando matar... Estava naquele no Chess Bens Indie ali do Instagram daquelas composições assim, deixa eu matar aqui porque o Kink deve estar matando um também para a entrevista. Vou lá ver se eu resolvo. É, acabou sendo uma partida bem importante para mim, né? Então, teve muita combatividade. O torneio em geral foi bem combativo. eu gostei disso também e consegui lutar bastante, né? Então, eu fiquei bem feliz tanto que naquele momento da partida ali quando parece que vai empatar eu até... Eu me tranquilizei assim, por um momento eu pensei putz, não vai dar, né? Mas depois eu pensei tá, mas eu fiz tudo que estava ao meu alcance, acho. Devo ter errado em algumas posições porque eu não sou uma máquina mas eu tentei tudo que dava assim, nas minhas possibilidades. Então, eu estava... E eu pensei também pô, o cara também lutou muito assim, né? Então, o resultado da partida é justo. Mas aí, as coisas aconteceram, né? Do jeito que acabou terminando mais feliz pra mim. Mas, enfim, fiquei muito feliz com a conquista e só agradecer mesmo todo mundo. Todo mundo que faz parte também, né? Que me ajudou de alguma forma já. Até hoje tem muitas pessoas aí que são responsáveis por isso. Não vou... Só não vou falar pra não correr risco de esquecer um ou outro. O pessoal depois ficar de mal comigo. mas tem muita gente aí que me ajudou desde, digamos, de 2013 de quando eu comecei a me dedicar mais e eles sabem que foi bem importante isso também pra chegar aqui onde eu tô. Então, é isso. Perfeito. Beleza, pessoal. Valeu, Kinti. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Falou. Tchau, tchau.